Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando Eu já sei até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando só de imaginar E já pensou O acondicionado no 15 e a gente se amando Atravendo quando eu exalto e a gente se amando O que é que cê tá esperando E já pensou O acondicionado no 15 e a gente se amando Atravendo quando eu exalto e a gente se amando O que é que cê tá esperando Um dia sem você parece o amor